Se querem usar irresponsavelmente um escândalo de corrupção e uma pesquisa de opinião pública negativa para pedir o impedimento de um governante, não esqueçam também de pegar o caso do trem Salão Tucano e a última pesquisa da Datafolha para usar também contra o recém-possado governador de São Paulo. Garanto que cairá no mesmo dia. Então, quero conclamar aqui os agentes políticos deste país, muitos deles se dizendo investidos no papel de porta-vozes da sociedade, mas que não vociferam aqui nada além do que a fala histérica de seus correligionários golpistas, gente que ainda hoje chama a ditadura de revolução, como hoje mesmo tive a oportunidade de ver nos jornais, que tenham responsabilidade e gosto pelo trabalho em que foram investidos pelos eleitores. Tragam ideias, hajam, debatam, proponham mecanismos que contribuam para o crescimento do país, ao invés de ficarem por aí transitando em submundos e porões escuros, conspirando contra o regime democrático, como tantos já fizeram em prejuízo do Brasil.